Desses 100 dias, eu diria que a marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou e nessa expressão voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento, a fazer ações de governo e eu diria que a imprensa voltou a ter assunto, voltou a ter conteúdo para poder comentar, não apenas passeios de lancha ou de jet ski ou de motociatas, mas voltou a discutir os problemas reais que o povo brasileiro vive, a expectativa do povo da superação dos seus problemas e 100 dias significa que apenas estamos começando o trabalho e muito, muito, haveremos de fazer ao longo do nosso mandato, nosso, e eu digo presidente, porque o seu jeito, de forma determinada, eu diria sobre-humana, e transmitindo isso como assessor que sou seu, como os ministros e ministras são, se tem algo que é unânime entre todos os ministros e seus assessores, é a sua garra, a sua determinação, a sua tenacidade e o seu vigor físico, não é à toa, que o senhor diz que tem tesão de 30 anos de idade e de fato tem vontade, tem energia e fica os ministros, ministras botando dois palmos de língua já para fora e o presidente querendo mais, trabalhando mais e por isso nos dá a confiança, a certeza que muito, muito entregaremos ao povo brasileiro ao longo desses quatro anos. Que Deus nos abençoe e muito trabalho a todos.